Live Mundial FM Tato! Que maravilha! Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Motivação e Saúde, né Dulce Ferreira? Ah, com certeza, viu? Sabe o que eu tô achando, Roussama? Eu acho que você fez uma mágica que sumiu o Chiquinho. Olha, realmente, Chiquinho, HB, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Não, infelizmente o Chiquinho ainda por causa, porque ele pegou Covid, você sabe, né? Ele teve Covid e agora a esposa dele também pegou Covid, olha só que coisa. Isso eu não sabia. E por causa do Covid que o Chiquinho pegou, afetou a coluna dele. Então hoje ele está impossibilitado de vir, mas ele vai ficar bom. Chiquinho, você tá aí, qualquer coisa você liga na rádio pra falar com a gente ao vivo, né Dulce? Com certeza, sabe que eu tava brincando, né? Falando que o Chiquinho tava com a coluna ruim por causa da armadura do Homem de Ferro. Pra quem não sabe, o Chiquinho é o Homem de Ferro brasileiro, né? É, ele tem a armadura verde, amarelo, azul e branca, é a coisa mais linda, né Dulce? Verdade. Olha, hoje o programa tem muita coisa pra você. Ô, Sama Sato já tem vários prêmios que vai soltar aqui, mas antes disso tudo, eu já vou falar pra você pegar o telefone agora. E liga no 31959090, porque tem cortesia de, sabe o que? Do que, Dulce? Consultas. Ai, que maravilha! Tem 15 cortesias de consulta, então pra você que precisa passar no médico agora, é só ligar no 31959090, fala que eu vim aqui na Vibe Mundial e você quer a sua cortesia, marca a sua consulta pra amanhã mesmo, menina. Vai, faz o seu tratamento e tudo, Geração Saúde, Open Line, junto com você, 3195909090. Ó, primeira pessoa que ligar agora no 31710221, peraí, 31710221, pega o telefone, liga agora, vai ganhar o quê? Vai ganhar um par de convite pra assistir ao vivo e a cores, The Oriental Magic Show, Arcan Rei e Aconsiderados, com apresentação do humorista Celso Júnior, no Teatro Gazeta! Aqui, Bertinho! Aqui! Avenida Paulista 900, Teatro Gazeta, né? Eu falo teatro, pessoas que falam teatro, o que será o certo, hein? Como que é que você fala, Dulce? Teatro. Teatro? É. É. É que... Teatro, é. Teatro, teatro, é. Deu pra entender, é isso que importa, né? Isso, então nós estamos... 900, então, e qual vai ser o dia do show, meu querido? Olha, até que prove o contrário, né? Opa! Porque todo mundo sabe que é o dia 14, né? Tá todo mundo parado, nós estamos aqui fazendo a rádio pra vocês, mas com todos os cuidados, né? Com todos os protocolos de higiene, então vai ser no dia 18 de abril. Então, você que quer assistir, aqui também, quem tá assistindo pelo Instagram, tá bom? Aqui também, viu? Coloca no Instagram da... Aqui também. Fala, eu quero. Eu quero. As duas primeiras pessoas que colocaram eu quero já vai ganhar um par de convite aqui. E acho que tem gente na linha Lã. Opa! Oi, alô, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo, meu nome é Ayrton. Oi, Ayrton, falei com a gente. Olha, Ayrton do quê? Ayrton Cesar S.Tacara, com K. Ah, então deve ser meu irmão conterrâneo aqui, Arthur, é isso, Arthur? Olha, eu sou uma pessoa... Eu sou enfermeiro do SAMU de São Paulo, só passa o perrengo, só, viu? Parabéns, viu? Parabéns, Arthur. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns mesmo por estar na linha de frente nessa guerra e aí lutando por todos nós, viu? Sim, precisamos ter muita fé e as pessoas precisam se conscientizar, serem cuidadosas, porque, olha, infelizmente eu saio nas ocorrências e tem muita gente que parece que não acredita, infelizmente, infelizmente. Verdade, né? Querido, você ganhou, ganhou o ingresso aqui no dia 18, fala aí pra ele, Osama. 18 de Arthur, então, Arthur, 18 de abril, né, no Teatro Gazeta, o espetáculo começa 17 horas. É fácil, você não precisa vir buscar antes, não. O seu par de ingresso, é só você chegar meia hora antes, vai na bilheteria, dá o seu nome e o seu ingresso vai estar lá com o ingresso VIP pra você, um par de convite pra você, Arthur. Não, é Ayrton. Ayrton, ó, o ver, tá Ayrton. Ayrton César Tacará, Ayrton, verdade, Ayrton. Beleza, Ayrton. Muito feliz, assistirei com muito prazer, muito alegre mesmo. Obrigado, Ayrton, Deus te abençoe, um grande abraço. Pra vocês também, um grande abraço. Obrigado. Ai, ai, eu ia colocar o doutor Névito aqui ao vivo no meu Instagram, mas o que que ia acontecer? Hoje o programa tá pegando fogo, né? Presença ilustre aqui, hein? Ele acabou de chegar aqui nos estúdios, doutor Névito, tá entrando nos estúdios aqui, vai fazer o programa junto com a gente, que bacana, viu? Que honra, que honra, doutor Névito. Doutor Névito, beleza, doutor Névito. Oh, que beleza. E aí, doutor Névito, tudo bom? Tudo ótimo. Que bacana, né? Bacana, doutor Névito. Então, é o meu doutor, porque o meu plano de saúde é o cartão Opeline. Sistema de saúde que eu também utilizo é o cartão Opeline, que tá dando consultas cortesia. Você pode ligar no 3195 9090, gente. Você ganha. Eu nunca vi nenhuma empresa fazer isso. Você ganha consultas cortesia. Não é isso mesmo, doutor? Sim, sim, vocês aí estão fazendo um trabalho maravilhoso. Samar, parabéns. Eu que agradeço, doutor. Eu acompanho o meu trabalho, o trabalho da Dulce aqui, eu acompanho. E olha, é maravilhoso estar com vocês nessa jornada aqui. Nós estamos com um projeto agora, acho que é pra cá, né? Isso, aqui. Não. É assim? Ah, é aqui com o seu, no seu, né? É, o meu não tá aparecendo. Aí, tipo assim, nós estamos agora com um projeto maravilhoso de levar cestas básicas, alimentos, porque a pessoa agora não tá sofrendo só da doença. É crise, é o pior vírus agora, o vírus da fome. Então, nós estamos com esse projeto aí. O Samar, hoje, o que eu tô aqui, me encantou com esse projeto que eu vou fazer agora de mágica. Você tem um estúdio, né? Sim. Vamos chamar o Mr. M, vamos chamar você, a Dulce, eu também tô junto lá pra fazer um aqueles... A gente vai fazer um show pro pessoal aí e com isso também arrecadar cestas básicas pra poder matar a fome da população, né? Sim. Fora as consultas cortesia que nós vamos dar. Perfeito. Nós vamos chamar agora a atenção também dos empresários. Tem muita gente de boa vontade e paz na terra, os homens de boa vontade, né? Que querem ajudar, não sabem como. É, realmente. Então, nós vamos dar esse impulso aí. Pedir, você falou, Magazine Luiza, Xandor, etc. Vários empresários aí que querem ajudar. Querem ajudar, às vezes não sabem como, mandar uma cesta básica, duas, três, dez, cem. Com certeza. Quanto nós mandar, né? E a gente fazer shows aí. Vai ser bacana. Por isso que eu vim pra esquematizar juntos aí. Ô, doutor Nebton. Já começar, já começar. E o senhor é muito bondoso, né? Porque ele fala de empresário, mas um grande empresário é o doutor Nebton, que sempre ajuda as pessoas. Verdade. Isso é a geração saúde, o cartão up in line não tem como. Deus nos ajuda. Deus pode. Hoje em dia não tem, nós, nós, por mais rico que você seja, você, se você, vamos pra precisar de um hospital hoje, por mais dinheiro que você tenha, você vai lá e não consegue entrar. Tá lotadíssimo. Verdade. Então, hoje é essa coisa de solidariedade, a única porto seguro é estar com Deus. E o que ele quer da gente? Primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, né? Depois ser o próximo como a ti mesmo. Então, esses dois mandamentos se resumem os dez. Então, vamos fazer nossa parte aqui, ajudar pessoas que, por tabela, Deus vai nos ajudar, com certeza. Verdade. Se quiser usar o fone, doutor, pode usar, fica à vontade. Ah, aqui. Não, não, não. Tá bom. Tá certo. Tá legal. O doutor, eu passei o 3195-9090, mas eu não sei se tá em atendimento. Tu tem canção lá? Não, não. Vamos ligar aqui. Pode ser? Pode ser? O Jean vai anotar pra gente aqui. Melhor. O telefone é 3171-0221. Gente, liga aqui agora, porque eu liberei o pessoal mais cedo, né? Porque tem o horário deles. Eu não posso que eles fiquem na pausa, né? Fica chato pra... Então, eles têm horário pra sair? Já saíram. Lá não tem ninguém. Então, liga aqui no 3171-0221 ou 3262-4490. 3262-4490. E outra coisa, sabendo hoje, quem faz o cartão hoje tem um ovo de páscoa de um quilo. Ah, um ovo! Eu não falei. De um quilo. Eu não falei do ovo. De um quilo. Isso que é. Verdade. Olha, pra quem fizer o cartão upline hoje, liga aqui no 3171-0221-3262-4490. 3171-0221-3262-4490. Você ganha check-up completo, ultrassonografia, consultas até junho. O doutor tá aqui pra falar se eu tô falando a verdade ou não. Sim. E ainda, ainda, um ovo de um quilo. Isso não é mágica, é realidade, doutor Neves. Legal. O senhor tá sendo separado, já viu, Samar? Meu Deus, que maravilha. Obrigada. A doce não gosta, né? Você não gosta, né? Não, eu sou chocolate. A doce tá de dieta. Ah, doutor Neves, tô aqui maravilha. Aceita lá pra mim? Se aceitar aí, eu não sei oi também. Que bacana, viu? Bacana mesmo. Se eu pedir ir lá pra entrar com você, se aceita que... Eu acho que dá microfonia, acho que não dá certo não, viu? Não dá certo não? Não. É mesmo? Acho que não, mas pode tentar, hein? Tenta aí, vê aí. Porque eu coloquei e deu microfonia. Você aceita, sabe aceitar? Eu não... Não, também não. Eu sou muito ruim aqui de Instagram, essas coisas. Eu aceito, mas acho que dá microfonia. A gente tenta aqui. Vamos tentar. O que que eu tô falando da gente aceitar, gente? Você que tá indo na sintonia pela Vibe... Gente, hoje... Ó, duas pessoas... É no Instagram, viu? No Instagram, isso. Duas pessoas foram hoje lá e, coincidentemente, as duas precisaram de uma esteroscopia. Esse exame custa entre R$ 1.500 a R$ 2.000. Nossa, doutor. Na FEMI, laboratório, um dos mais famosos do Brasil... Ó, convidei você. R$ 170,00. R$ 170,00. Entendeu? Então, olha a diferença de quase R$ 2.170. Muita diferença. Você viu, você passou, sua esposa passou, seu filho passou. A diferença, né, Osama, é muito grande. Sem contar que é uma clínica linda, né? Com certeza. Não consegue, não. É uma clínica linda, maravilhosa. E isso que eu quero falar pra vocês, gente. Pode, pode... Olha, é o momento que nós temos que cuidar do nosso maior patrimônio, que é a nossa saúde. Saúde. É o seu bem maior. Então, nós estamos ajudando. Desde que começou a pandemia, estamos doando milhares de consultas, milhares de hemogramas, de check-up hematológico, milhares de ultrassom. Isso é muito importante nesse momento. Com certeza. As pessoas se sentirem seguras. Vibe mundial. FEMI. A rádio que muda a sua vida. Vibe mundial. FEMI.